A CIDADE NO BRASIL 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 Para começar a Primeira Guerra Mundial Tá? E aí qual é o ponto importante? Esses povos dos Balcãs Eles são povos eslavos também Muitos são povos eslavos Então Rússia e Sérvia Vão sair em defesa desses povos E isso vai acabar contribuindo muito Para o início da Primeira Guerra Mundial Beleza? Outro ponto importante É o sistema de alianças O que é o sistema de alianças? São acordos entre os países europeus Sabe assim na sala de aula A gente não tem os grupos? Ah, tem o grupo da Maria, do João e do Fernando Ah, tem o grupo da Pâmela, da Luana e da Naira Não tem assim? Tem vários grupinhos que são os amigos Assim vai acontecer na Europa Quando esses conflitos e essa concorrência Começa a acontecer entre os países Eles vão acabar formando alianças E mesmo antes disso Já existiam algumas alianças Entre esses países O que essas alianças significavam? Elas significavam Que quando houvesse algum conflito Esses países que estão do mesmo grupo Iriam se apoiar Tá? Por isso que antes da Primeira Guerra Mundial A gente diz que na Europa existia A paz armada Paz Armada O que isso significa? Significa que havia uma paz Não havia conflito direto entre os países Porém Todos estavam preparados para isso Nessa época aqui Antes de 1912 Antes de começar a Primeira Guerra Mundial Vários países europeus investiram na indústria bélica Que é a indústria bélica? É a indústria de armas É a indústria de guerra Então eles estavam prontos para o conflito Devido a essa tensão que havia entre eles Porém Antes de 1912 Estava tudo em paz Certo? Então no ano nós temos aqui Quantos antecedentes? Sim Perfeito Esses cinco antecedentes São muito importantes Que vocês seguem Olha lá o primeiro Belle Époque Que é o período de desenvolvimento cultural Artístico Tecnológico Temos os conflitos e a concorrência Principalmente devido A disputa por colônias na África e na Ásia Temos os nacionalismos Amor à pátria É o sentimento de amor à pátria Tá? Onde vai surgir O pão germanismo O pão de labismo Beleza? Temos o conflito na região dos Balcãs Isso daqui vai ser essencial Para começar a Primeira Guerra Mundial Vai ser a partir de um conflito nos Balcãs Que essa Primeira Guerra Mundial Vai ter o seu start Beleza? E temos o sistema de alianças Que já existe há muito tempo na Europa E que ele vai ser ativado Quando começar a Primeira Guerra Mundial Os países que tinham alianças Vão ser aqueles países Que vão lutar juntos na Primeira Guerra E o estopim Que eu vou explicar melhor para vocês Tanto o sistema de alianças Quanto o estopim Na outra aula Mas eu já vou adiantar O estopim Vai ser como o assassinato Olha só Quem é que vai ser assassinado? Será? Isso é assunto da nossa próxima aula Tá? Por hoje é só Faça uma atividade que eu vou deixar na plataforma Um beijo Olha lá Eu sei que vocês gostam muito desse tema De guerra E de conflitos E tal Porque é um tema que Que tem muito a ver com Com jogos Que é bem legal Só que a gente tem que deixar Algumas coisas bem esclarecidas A gente Eu digo a gente Pessoa A gente desse momento Nós nunca passamos por uma guerra Então a gente não sabe O que é passar por isso As pessoas que viveram a Primeira Guerra Mundial Que viveram a Segunda Guerra Mundial Elas tiveram várias sequelas Sobre isso Alguns mais leves Outros muito sérios Por exemplo Teve gente que ficou Perdeu a sanidade Ficou louco Teve gente que perdeu parte do rosto Teve gente que perdeu pernas Teve gente que perdeu braços Teve gente que morreu Muita gente que morreu Então é imensurável O caos que uma guerra pode causar Entende? Então Quanto mais o mundo puder evitar uma guerra Melhor Porque uma guerra não faz bem pra ninguém Mesmo pra aqueles que vencem Aqueles que vencem Sofrem muita Muitas consequências ruins Seja a crise econômica Seja a perda de seus cidadãos Enfim Então É só pra deixar claro Que apesar do assunto ser interessante Pra gente ver A gente não pode dizer Que a guerra é legal Entendeu?